Em mais uma edição, a Feira Casa Pronta faz parte da programação do FEINCUS, festival de eventos do sul de Santa Catarina. Por aqui é possível encontrar de tudo um pouco, desde imóveis, financiamentos, decorações, produtos para a construção civil e da indústria moveleira. No total, são 90 empresas expositoras. Boa parte delas são da região. Além da visitação nos estandes, os organizadores estão esperançosos quanto à movimentação do evento em toda a cidade. O setor hoteleiro, gastronômico, de serviços, ele se movimenta para a montagem e realização do evento. Então o objetivo da Feira Casa Pronta não é só gerar negócios para as empresas que estão aqui, mas todas as que podem ser fornecedoras do evento. Estes produtos são de uma associação de sangão. Todas as peças são feitas manuais. Grande parte das vendas é realizada em feiras como esta. O legal dessas feiras são os contatos que depois vão lá na olaria a escolher as peças, encomendar, a vida é sob medida, lojas e floriculturas e comendo para a gente. O Rodrigo é projetista e veio pela primeira vez visitar a feira. Ele ficou surpreso com a variedade de expositores. Além dos contatos, pôde se atualizar com as novidades do mercado. Tem uns produtos novos que eu não conhecia, alguma coisa que vai me ajudar futuramente nos meus negócios. Bem legal mesmo, os produtos bem bacanas. Os organizadores esperam que nos cinco dias de evento, cerca de 30 mil pessoas visitem os estandes. Além da exposição e divulgação de produtos e serviços, a Casa Pronta é uma oportunidade para as empresas fazerem negócios. O que a gente sempre espera no pós-feira, tem muito retorno no futuro de negócios. Assim como em anos anteriores, a Unisul também marcou presença na feira Casa Pronta. No estande, acadêmicos e docentes de vários cursos apresentam as possibilidades de ensino que a instituição oferece. Porque esta é uma feira, e uma feira é para se mostrar. E nós queremos mostrar a cara das nossas empresas, mas também a cara da nossa universidade, que está unida nesse movimento social em prol de uma cidade mais feliz. O festival é uma realização da Associação Empresarial de Tubarão e tem a parceria da Nossa Casa Feiras e Eventos, Associação de Jovens Empreendedores de Tubarão, Cortuba e EICOM. Estamos muito contentes, já tivemos a meia maratona, agora vamos ter também na sequência da próxima semana a palestra do Max Goeringer e outras atividades. Estamos muito contentes, mais uma vez um sucesso.